E aí, pessoal, Intercept com... E aí, pessoal... Obrigado! 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 E aí, seus malacabados, bom? Bom! Bom, vou fazer agora o vídeo das motos trail que valem a pena pra você que vai se deslocar dentro da cidade. Você que não vai trabalhar, mas se quiser fazer aí uns biquíni, vale a pena. Mas aí, esse vídeo aqui, eu quero falar mais pra galera que vai se deslocar. Vai pro trabalho, vai usar a moto como meio de transporte, não tem aquela grana pra comprar um carro. Ou você mesmo que tá saindo do carro, não quer mais continuar no carro porque ficou muito caro. Então, esse vídeo aqui é pra você. Vocês sabem que a moto que eu mais indico aqui é a Cross 150. E eu vou continuar indicando. Sem dúvida, é a melhor moto da categoria. É a melhor trail de baixa cilindrada. De longe, durabilidade, segurança, porque tem ABS na roda dianteira. É uma moto excelente, econômica, manutenção barata. Então, vale muito a pena, galera. Principalmente pra você que tá saindo do carro. E agora, o problema é o preço, né? O preço de aquisição dela tá muito caro, bem salgado. 20 mil reais. Não é fácil, não é todo mundo que vai ter essa grana. Mas, se você não tiver grana pra comprar uma zero, uma usada também tá valendo a pena. A partir de 2018, ela já vem com ABS na roda dianteira. O que é muito bom. A atual já vem com o farol atualizado, novo, em LED. Muitas pessoas estão com medo de comprar, porque esse farol, somente o bloco ótico, custa mais de 4 mil reais. Mas, já fiz um vídeo dizendo pra vocês que isso não é um problema. Não deixem de comprar a nova Crosser por causa do farol. Eu já argumentei aqui pra vocês que daqui a algum, sei lá, no máximo um ano, já teremos aí marcas fabricando esse farol. Marcas paralelas, né? Quer dizer, marcas fabricando esse farol paralelo. O que não quer dizer que vai ter menor qualidade do que um original. Eu acredito aí que no mais tardar aí, final do ano que vem, já teremos aí marcas fabricando esse farol. A moto foi lançada recentemente. Com esse bloco ótico. Então, Cross 150, uma moto excelente. E eu recomendo que vocês comprem a partir de 2018, que já vem com ABS, né? A moto segura. Mas, se você também não tiver condição de comprar uma 2018, ainda tá valendo aí. Até 2017, vale a pena pegar uma Crosser. Outra moto que eu recomendo demais, Trail. Que ela foge um pouco da categoria. Eu vou colocar até 190 cilindradas, beleza? Eu sei que muitos de vocês, quando eu faço essas sugestões de moto de baixa cilindrada, vocês falam, poxa, mas podia ter entrado a 190, tio Chico. É verdade. Então, eu vou colocar aqui a XRE 190, que ela tem aí uma qualidade muito superior à brosta. Mesmo alguns dizendo, ah, mas ela usa praticamente os mesmos componentes da brosta, blá, blá, blá. Mas, são componentes muito melhores, a usinagem é muito melhor, a qualidade do motor da 190 é superior. Eu sei que algumas pessoas não vão concordar comigo e tá tudo bem, tá tudo certo. Deixa aí seu comentário concordando ou não. Mas a XRE 190 é muito melhor do que a brosta, é muito mais durável. Essa é a minha opinião. Recomendo, sim, a XRE 190. Assim como eu recomendo a NH 190 da Dafra. Pois é, fabricada pela Sim, que é uma Taiwanesa, é uma moto excelente, muito mais completa, por sinal, do que a XRE 190. A NH 190, ela tem aí bom torque, boa qualidade construtiva, conforto. Ambas as motos, elas têm aí bom torque, boa cavalaria. No caso da NH 190, ela é bem mais completa do que a XRE 190. Ela ganha também no valor de aquisição, porque é mais barata, com a manutenção boa também. Ponto negativo da XRE 190. Eu peço até desculpa pela confusão, eu tô indo e voltando na XRE 190, né? Mas o ponto negativo da XRE 190 é o preço de aquisição. É quase o valor de uma Lander. Então, chega a ser bem proibitivo. Já uma NH 190, o preço tá bem convidativo, bem mais barata do que uma XRE 190. E o preço, e o ponto negativo, né, comparado a uma XRE 190, é o custo da suspensão de uma NH 190, que não é tão bom assim, ela dá fim de curso em algumas situações. Mas é uma moto excelente para uso urbano. Você que tá na cidade, assim como eu tô aqui agora, enfrentando o trânsito, a NH 190 vai lhe entregar aí um excelente custo-benefício e consumo bom. Outra trail que promete muito, e eu não poderia deixar de falar, é da Shine Ray. Ah, e em breve vocês verão aqui no canal. Pois é, galera. Em breve vocês estarão acompanhando aqui as aventuras do Tio Chico, Nesse trânsito louco de Salvador, de SHI 175, né, SHI 175, quase que eu falo 190, sabe por quê? Porque a SHI 175, ela tem praticamente uma ficha técnica e uma potência e torque de uma moto de 190 cilindradas. É verdade, a Shineray rocou. Qual o ponto negativo da SHI? É carburada, né, uma moto carburada, né, tecnologia já muito defasada, mas muito mesmo. Merecia ter chegado aqui no Brasil com injeção eletrônica, isso é um ponto muito negativo. Mas a Shineray Shine Ray, ela prioriza custo-benefício, custo, redução de custo. E é isso que eles desejam quando eles trazem uma moto carburada. Eles querem reduzir custo e entregar uma moto aí, de acordo com a Shine Ray do Brasil. Eles querem vender nos concessionários, no máximo a 14.990. Foi o que eles me disseram, dizendo que eles estão de olho nos concessionários, para que eles mantenham o preço nessa faixa aí de 14.990, para que essa moto seja muito vendida, muito acessível para o brasileiro. Ela tem pedal ainda, pedal de kick, né, aquele kick start. E é uma moto bem simples, painel simples, painel analógico, não tem nada de digital, a não ser o marcador de marcha. É uma moto muito simples mesmo, tá, gente? Agora tem uma ficha técnica muito interessante, é a mais barata, com o preço mais acessível. É uma moto aí que promete, vocês verão aqui, se ela é durável, se ela realmente atende. A promessa é boa. SHI 175 da Shine Ray. Uma Trail que vai chegar para abrigar. A partir do final de agosto já estará sendo vendida aí, praticamente em todos os concessionários do Brasil. E já existem alguns concessionários vendendo essa moto, tá, aqui no Nordeste. Mas, a partir do final de agosto já estará sendo vendida. E vocês vão conferir aqui no canal as minhas aventuras com SHI 175. E eu espero que realmente a Shine Ray entregue um produto aí durável, interessante para o brasileiro, lascado, né? Outra moto muito interessante, mas muito interessante mesmo, é a NK 150 da Raul Jiu. Preço competitivo. Poderia ter um preço melhor, tá? Eu acho que a Raul Jiu, ela pecou aí no preço. A JTZ pecou no preço. Mas, pecou também no freio, a tambor na roda traseira. Mas, gente, não existe moto perfeita. Infelizmente, toda moto vai ter um porém, né? Como eu acabei de falar, a Shine Ray SHI 175, ela é carburada. A NK 150, que também é excelente, como eu estou falando aqui agora. Ela tem freio a tambor na roda traseira, merecia um freio a disco. Ah, lembrando, a SHI da Shine Ray, ela tem freio a disco nas duas rodas. Voltando para a NK 150, ela é a mais fraquinha de todas, né? Quando se fala em ficha técnica, mas o objetivo dessas motos é economia. Por isso que eu estou indicando elas para você. Você que quer fazer aí o deslocamento urbano, que quer ir para o trabalho, né? Eu não estou falando de trabalho, tá pessoal? Esse vídeo aqui não é para a galera que quer trabalhar. Mas sim para você que quer sair do carro, que quer ter economia extrema. Então, a NK 150 da Raul Juul é uma excelente opção também. Existem concessionários que estão vendendo aí num preço bom, tá? No Brasil, é uma moto que tem muito ponto positivo e um deles é segurança. Eu bato palmas para a JTZ do Brasil, que trouxe uma moto com ABS na roda dianteira. Parabéns aí a JTZ. Eu lembro quando eu fiz a live, eu vibrei. Eu fiquei muito feliz. Eu só não vibrei na hora do preço, porque eu achei que o preço ficou salgado. Mas quando a gente vê, a Ebro está sendo vendida a mais de 20 mil reais. A Cross está sendo vendida a 20 mil reais. A NK 150, ela está aí um pouco mais barata do que essas motos. E entrega a segurança, que é o que eu prezo para caramba aqui para vocês. A moto também muito econômica, manutenção em conta. É uma moto que promete. Já vem com USB, né? Para você que, se quiser fazer aquele corre no final de semana, né? Fazer aquela renda extra. Já tem USB. Ou você quer usar GPS, já tem USBzinho no guidão. Já toda preparada. Então, a NK 150, mesmo sendo a moto mais fraca de ficha técnica, né? Fraca que eu digo potência, né? E torque. Ela fica aí, pareio com a Crosser 150, que também tem uma ficha técnica bem fraquinha, né? Motor bem fraquinho. Motor e torque bem fraquinhos. Então, a NK 150, junto com a Crosser, tem a ficha técnica aí mais fraquinha. Mas isso pouco importa no uso urbano. Porque o que a gente preza para esses tipos de motocicleta é economia. Então, deixa aí seu comentário. Eu quero saber qual dessas você compraria. Qual dessas você está de olho? Qual dessas você acha mais interessante? Vamos ajudar a galera que está começando no motociclismo. A galera que está saindo do carro. A galera que está migrando aí do carro para a moto. Muita gente com dúvida. Vale a pena você que está querendo comprar uma moto. Ler os comentários dos meus inscritos, que são altamente qualificados. E eu agradeço demais a vocês todos. Por favor, meus inscritos, deixem seus comentários. Vamos respeitar o coleguinha, a opinião do outro. Mas eu queria muito que vocês deixassem o relato, a opinião de vocês. Como vocês sempre são participativos. Para que a galera que está entrando no motociclismo possa saber a opinião de vocês. E ter mais informações sobre esses veículos todos que eu citei. Eu dei a minha opinião, mas eu quero a participação de vocês. Deixando a opinião de vocês aqui nos comentários. Para a gente fazer essa comunidade mais forte do que ela já é. Tá bom? Um beijo a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Deixa o joinha. Já deixa logo o joinha. Se você já é inscrito, deixa ativado aí o sininho. E se você puder, me ajuda lá no apoia.se. Barra Chico Sepúlveda. Seja apoiador deste canal. Vai me ajudar muito a continuar fazendo o conteúdo. Tá bom? Muito obrigado a todos os membros e apoiadores que vão aparecer aí. No final do vídeo vai aparecer o nome de todos os membros e apoiadores que fazem esse canal aqui continuar crescendo. Muito obrigado, galera. Obrigado. 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 Obrigado.